Melhorou, Paulo? Acho que está mais... Estou contra a luz aqui. Eu fiquei... Boa noite a todos, meus amados irmãos de todo o Brasil. Já estamos aqui na nossa sala de oração, fechando esse dia de oração, 24 horas de oração. Começamos a meia-noite do domingo, quando tivemos a nossa abertura, com a presença do pastor Fausto, presidente da Convenção Batista Brasileira, que daqui a pouquinho também estará conosco. Já estamos transmitindo aí pelos canais de missões nacionais, missões mundiais, também na Convenção Batista Brasileira. Pessoas nos acompanhando de vários lugares do Brasil. Pessoas que estão conosco. Já temos aqui o pastor Eliabe que está conosco. Iraci Lobo. Cleverson Pereira Vale, aí de São Paulo. Tanta gente já está conectada aqui conosco. Nós estamos recebendo aqui vários irmãos pastores do Brasil na nossa sala de oração. E nós estaremos juntos até o finalzinho agora da noite, né? Até meia-noite vamos estar juntos aqui, nós, batistas, unidos em oração. Sei que tem outros irmãos de outras denominações evangélicas nos acompanhando também. Nós já temos aqui, acabamos de abrir aqui só no Facebook Missões Nacionais, nós já temos mais de 300 pessoas acessando. Já estamos com mais de 300 pessoas conosco. Gente lá de Boston, nos Estados Unidos. A Júlia Raji. Boa noite, Júlia. Aí de Boston conosco. Massachusetts conosco. Temos gente também de outros países nos acompanhando nesse momento. Já, já eu vou apresentar mais pessoas. As pessoas estão na sala para vocês. Temos a Jaqueline Frank lá de Tororó, na Bahia, também conosco. Gente de todo o Brasil participando desse tempo de oração. 24 horas de oração. Eu quero apresentar as pessoas que estão conosco nesta noite. O pastor Eber Mesquitas. Pastor Eber Mesquita, da Igreja Batista Sinai, Salvador. Pastor, dá o seu boa noite aí para os nossos irmãos. Estamos nos acompanhando de vários lugares no Brasil. Boa noite, queridos irmãos. É um prazer estar nesse momento juntos em oração. Por um desafio tão nobre. Nós unimos o nosso coração, os nossos joelhos e as nossas mãos. E temos a certeza de que esse é um tempo difícil que nós vamos atravessar com a graça de Deus. Então é muito bom estarmos juntos. Seja muito bem-vindo para esse momento de oração. Que está nos ensinando a estar conectados em oração constantemente. Maravilha, pastor Eber. Pastor Adilson, pastor Adilson Santos, da Convenção Batista de São Paulo, diretor executivo. Dá o seu boa noite, a sua saudação, pastor, para pessoas como a irmã Suzinha Barbosa, que está conosco aqui também. O Vinícius Vieira, lá de Campos Elíseos. Dá o seu boa noite também para a Késia Moraes, lá em Acajutiba, no interior da Bahia. Tanta gente, pastor Adilson. Pastor Adilson também é o presidente da Horta, os pastores do Brasil, unidos neste momento em oração conosco. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os líderes que estão conosco nessa sala de oração. E todos aqueles que estão aí no Brasil e também pelo mundo. Momento muito difícil, desafiador. E nós estamos fechando esse tempo de oração. São 24 horas de oração, clamando a Deus que Ele possa operar um milagre no nosso mundo. e também nas nossas vidas e nas nossas igrejas. Estamos juntos em oração aí, Fernando e os demais, até a meia-noite. Amém, amém, pastor Adilson. Estamos também recebendo o pastor Alberto Freitas, da Igreja Batista Emanuel. É o presidente também da Convenção Batista de Pernambuco. Pastor Alberto, dê o seu boa noite, a sua saudação, pastor. Temos gente lá da Igreja Batista, em Nazaré da Mata, nos acompanhando aí de Pernambuco, pastor. Temos gente de Irecê, na Bahia, temos gente aí do Nordeste, participando de todo o Brasil. Pastor, boa noite. Boa noite aos irmãos e trazemos o abraço da Convenção Batista de Pernambuco e o abraço da Igreja Batista Emanuel, em boa viagem, entendendo que esse momento propicia exatamente essa união. Apesar de estarmos afastados dos nossos templos, mas a Igreja conectada. Louvado seja Deus por ter propiciado essas ferramentas que permitem que estejamos juntos e num momento em que precisamos exatamente de oração pelas nossas igrejas, pela nossa pátria, pelo mundo inteiro. Amém, pastor Alberto. De Recife, nós vamos direto para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Igreja Batista Passo da Areia. Pastor Cabral, que maravilha, meu irmão, estar conosco. E bem-vindo. Temos gente de tantos lugares, pastor Cabral. Lá de Teresinha, Teresina, Nilson Batista nos acompanha. Solange Santos, da PIB de Irecê, na Bahia, nos acompanha. Também lá de Parque Dom Bosco Seropédica, a Urinéia nos acompanha, pastor Cabral. Temos vários lugares do Brasil unidos agora conosco em oração. Que legal. Boa noite, pastor Fernando. Boa noite, demais pastores. Aqui também, estou vendo aqui que está entrando aqui na nossa página alguns irmãos lá do Passo da Areia, como o Rubens, o Adão. Um abraço para eles. Hoje nós estamos encerrando esse dia de oração. E eu gosto de orar é falar com quem resolve. E hoje nós realizamos falar com aquele que resolve. E vamos terminar fazendo isso, falando com aquele que tem a última palavra. Amém. Obrigado, pastor Cabral. Também está conosco aí do sul, subindo de Porto Alegre. Vamos passar no Paraná, vamos dar uma chegadinha em Curitiba. Pastor Isaías Querindo, diretor executivo da Convenção Batista do Paraná, unido conosco, mas unido também com o Eugênio Maia, com a Heloísa Cristina de Unápolis, Bahia, com a Josélia Silva Vieira, lá do povoado do Barrocão de Baixo, na Bahia. Também unido, pastor Isaías, com a Alice Moreira Vieira, da Primeira Igreja Batista, em Itaguaí, no Rio de Janeiro, unido com o Brasil Batista. Boa noite, meu irmão. Boa noite, pastor Brandão. Boa noite, colegas, irmãos em Cristo. É um privilégio, uma alegria poder estarmos juntos nesse momento, intercedendo não só pela nossa nação, mas pelo mundo, porque sabemos que esse momento difícil é um momento em que nós podemos confiar no Senhor. Eu creio que a igreja do Senhor não está só. e quando vejo essa frase que diz sozinho em casa sim, sozinho nunca eu tenho dito que essa frase serve muito bem para nós os cristãos nunca estamos sozinhos porque Deus está conosco é um prazer Amém, pastor Isaías, vamos subir um pouquinho do Paraná, dar uma paradinha vamos parar no Mato Grosso vamos parar em Sinop com o pastor Ciro e nos unirmos, pastor Ciro também com a Jean Newton da PIB Barra do Itabapuana também com o Isaac Rezende da Igreja Batista em Caporã na Paraíba, nos unir com Edinaldo Barcelos, enfim com os irmãos batistas de todo o Brasil nesse momento orando, boa noite meu irmão boa noite pastor Fernando, boa noite demais pastores e nós aqui reunidos por esse meio virtual é um grande privilégio podermos juntos orar, sabendo que nós falamos com aquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Céus nós vivemos um momento difícil em todo o mundo, no entanto devemos nos lembrar de que o nosso Deus pode todas as coisas inclusive reverter todo o mal para o bem então devemos enxergar uma grande oportunidade de avanço do Evangelho através dessa grande mobilização que temos realizado em oração, investimento missionário para a glória de Deus Amém, pastor Cero vamos dar uma passadinha no Rio de Janeiro ter o boa noite do pastor Samuel Mouta o gerente de missões da Junta de Missões Nacionais que também está unido com a Rosângela Pinheiro de Guaba Grande aqui na região dos Lagos no interior do Rio também está com a Alana Santos da Igreja Memorial de Duque de Caxias está com a Marcilene, pastor lá de Goiás também está conosco também está conosco a Lu Margos boa noite paz do Senhor a todos da Assembleia de Deus em Natal Rio Grande do Norte irmãos da Assembleia de Deus também conosco boa noite, pastor Samuel boa noite, pastor Fernando queridos irmãos estamos aqui fazendo aquilo que Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 7 no verso 7 ele diz então estamos aqui para pedir a Deus insistir com Deus bênção para o nosso país neste momento que tanto precisamos unindo as nossas orações de norte a sul de leste a oeste num clamor do povo de Deus em prol da nossa gente brasileira tão querida amém obrigado pastor Samuel que está conosco também o pastor Neilton lá da primeira igreja Batista em Tapetinga na Bahia também o Zenite lá de Potiraguá irmãos de vários lugares do Brasil pastor Jefferson aí da primeira de Imperatriz um abraço pastor Jefferson para a turma de Imperatriz que está como disse o pastor Fabrício garrada conosco em oração abraço também para o pastor Nilton Antônio de Souza aqui da Convenção Batista Carioca nosso querido pastor Nilton está aqui conosco nos acompanhando juntos em oração pessoal de Londrina pastor Isaías da primeira igreja Batista do aeroporto também conosco aqui e a palavra de boa noite da nossa missionária Marília que está traduzindo para Libras sua saudação aí em Libras Marília nossa missionária apresentados todos da sala todos já deram uma palavra de saudação agora com a palavra o presidente da Convenção Batista Brasileira o pastor Falso de Aguiar de Vasconcelos da Igreja Batista da Liberdade que dará a palavra então agora de início da nossa sala de oração presidente bem-vindo que alegria parabéns pela iniciativa da nossa convenção de mobilizar os batistas nesse dia 30 de março um dia histórico para nós 24 horas juntamente com os batistas do mundo inteiro orando neste momento boa noite pastor Fausto que alegria estarmos juntos boa noite boa noite pastor Brandão boa noite cada colega que está aqui neste grande painel neste grande grupo o pastor Adilson pastor Brandão como o irmão sabe membro da Igreja Batista Liberdade eu digo membro ativo ao lado da esposa professora Silvia e também o executivo da Convenção Batista do Estado de São Paulo mas é um prazer estar com todos vocês neste momento em que nós estamos pela graça de Deus conduzindo liderando o nosso povo neste último período desta maratona desta jornada que nós iniciamos a quase 24 horas a meia noite de ontem ou zero hora de hoje nós começamos e eu naquela ocasião recitei o versículo que desejo agora repetir Jeremias 33 3 clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes e você meu irmão minha irmã que faz parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo Igreja composta de todos aqueles que confessam e professam que Jesus é Senhor e Salvador pessoal juntos nós estamos para esse clamor para esta súplica em favor do Brasil do mundo de todas as autoridades governamentais das autoridades científicas e médicas da população da humanidade e quantos estão enfermos por causa do coronavírus mas também enfermos por outras enfermidades enfim as famílias estamos juntos para clamar e concluir de maneira gloriosa esta jornada de oração pastor Brandão pastor Brandão seu telefone obrigado pastor Samuel eu comecei a falar sem microfone e nós já estamos obrigado pastor Fausto estamos com muitos irmãos aqui já conectados conosco impressionante a quantidade de pessoas e de tantos lugares do Brasil de Nanu que em Minas Gerais já está aí em Minas Gerais Tuparetama também lá em Pernambuco gente aí de Marajó no Pará Pib de Portel Daniela Loureiro de Marajó no Pará irmãos em todos os lugares do Brasil pastor Genilson mandou uma mensagem agora que está conectado lá o nosso presidente da convenção de São Paulo pastor Genilson está ligado com a gente pastor Genilson que bom querido aí na primeira igreja Batista em Ribeirão Preto unidos em oração meus irmãos nós já temos vários pedidos para nós orarmos agora então nós vamos colocando os pedidos e aí vamos dando oportunidade para cada um de vocês orarem após a palavra de oração de um a gente entra com mais pedidos de oração e assim nós vamos orando então aqueles irmãos que estão nos acompanhando pode colocar os seus pedidos de oração aí o pastor Samuel também está anotando e depois eu vou fazer os pedidos agora e alguém vai orar e depois o pastor Samuel vai fazer os pedidos ele também está acompanhando em outros canais que estão entrando esses pedidos de oração e nós vamos orar agora temos alguns motivos de oração e eu já vou pedir que fique atento para orar neste momento o pastor Adilson viu pastor Adilson eu vou passar os motivos de oração para a gente orar agora pastor a primeira igreja Batista do Brasa em São Paulo liderada pelo pastor Marcos três irmãos faleceram vítimas de coronavírus nós estamos aí hoje em oração com a igreja oração com o pastor Marcos oração pelas famílias desses irmãos que faleceram também a esposa do irmão Jairo que é o coordenador de missões aí da igreja a irmã Priscila ela está com coronavírus eles estão em casa eu peço a gente está orando por eles também vamos interceder por eles nós estamos com o missionário pastor Adilson ele trabalha lá na Amazônia trabalha na floresta no meio da floresta um missionário que está há mais de 10 anos no campo e ele já está ele veio para Manaus tem duas semanas e ele foi diagnosticado nesse final de semana com uma pneumonia severa nos dois pulmões ele está internado está no CTI fez o teste de coronavírus hoje está aguardando o resultado o quadro dele inspira muitos cuidados e nós estamos orando pelo pastor Alves nesse momento e aí pastor como líder dos pastores batistas do Brasil pedimos que o irmão ore por todos os nossos pastores líderes em todo o Brasil nesse tempo que nós estamos precisando juntos agora em oração com o pastor Adilson Santos irmãos e irmãs em todo o Brasil Fernando tem o nome da esposa do Jairo? Patrícia ok ele tem duas filhas a irmã Patrícia e a esposa do Jairo ok oremos Senhor Senhor nós buscamos a tua presença nesta hora pai nós agradecemos porque sabemos que o senhor é soberano sobre toda a face da terra apesar da pandemia o senhor está no trono o senhor está conduzindo a história ainda que não entendamos ó pai este tempo mas sabemos que o senhor está no controle de todas as coisas agora pai santo nós oramos pela igreja do braço pastor Marcos Pérez um momento tão difícil a perda daquelas famílias ali três irmãos queridos ó pai que foram recolhidos a tua presença que o senhor mesmo pelo teu espírito santo possa levar consolo aos familiares consolo à igreja e que o senhor fortaleça o pastor Marcos Pérez a fim de que ele possa conduzir o rebanho a fim de que ele possa confortar aqueles que estão sofrendo neste tempo ali por favor pai que o senhor mesmo esteja trazendo o alívio o conforto a esses que estão enlutados oramos também pai santo pela Patrícia esposa do irmão Jairo que está acometida pai santo possivelmente com o coronavírus ó Deus que o senhor estenda a tua mão de poder a tua mão de cura sobre a nossa irmã e que ela possa ter os seus pulmões limpos ó pai desta infecção que tudo possa voltar ao normal que ela possa sair ó pai deste quadro de dificuldade e que o senhor promova a cura sobre a vida da tua serva ó Deus oramos pelo Alisson e desde cedo recebemos as informações a aflição a aflição pai santo da sua esposa da família nesta hora por favor pai visita o teu servo ali onde ele está internado e que da mesma forma como oramos pela Patrícia que o senhor possa operar a cura na vida do Alisson pai a fim de que ele possa ter a sua saúde restabelecida e esta infecção a inflamação ó Deus possa ser retirada do corpo dele que ele respire normalmente e que ele não tenha nenhuma sequela ao pai desta enfermidade ó Deus nós queremos interceder agora também por todos os pastores batistas do Brasil estamos vivendo um momento pai de desafios um momento quando o teu povo pede respostas um momento quando nós precisamos levar a tua palavra no contexto de dor de incerteza de ansiedade ó Deus reveste o ministério pastoral batista pai com a tua palavra com a tua presença com a tua unção a fim de que possamos cuidar do rebanho a fim de que possamos manter a esperança que a esperança seja renovada pela tua palavra e que cada ação pastoral nesta pátria pai possa ser conduzida pelo teu espírito santo enfim senhor que os pastores e as igrejas possam estar apostas venham do céu pai para este tempo para o nosso Brasil e para o mundo também mas o importante é que sabemos que o senhor está conosco pai e muito obrigado por isso em nome de Jesus amém amém pastor Samuel Mouta o pastor pode compartilhar alguns pedidos aí pastor Samuel e pedidos pedidos que estão chegando aqui pela pelo youtube o pastor Hélio Inácio pastor Fernando o senhor vai designar quem vai fazer essa oração sim sim por favor vamos pedir que o pastor cabral ore nesse momento aí do Rio Grande do Sul pastor cabral e uma das coisas que eu quero já deixar para todos orarem é pelos médicos enfermeiros profissionais de saúde assistentes sociais psicólogos essas pessoas estão diretamente na linha de frente eu estou recebendo um pedido de oração aqui pelo doutor Misael Medina irmão nosso lá de Alta Alegre pela Silvana também ele é médico temos vários médicos nas nossas igrejas enfermeiros que estão nos hospitais no dia a dia esses profissionais de saúde irmãos é pedido prioritário em todos os nossos momentos de oração então pastor cabral o irmão vai orar por essa turma aí e pelos pedidos que o pastor Samuel vai informar agora pastor cabral o pastor Hélio Inácio lá de Manaus ex-missionário de missões nacionais está agora pastoreando uma igreja a sua esposa a irmã Neide vai fazer uma cirurgia amanhã e ele pede a oração pela Neide e a sua cirurgia amanhã a irmã Rosiane pede pelas comunidades ribeirinhas do Afuá Afuá é uma região que pertence ao Pará mas está já na divisa com o Amapá e a irmã Rosiane pede para que Deus livre aquelas populações ali dessa dessa pandemia também a irmã Tatiane Santos ela pede pelos enlutados uma situação muito triste irmãos porque nós estamos vendo que as pessoas não podem nem fazer o velório dos seus familiares não podem nem estar ali naquele naquele momento de despedida então é o momento de pedir pela pelos enlutados também a irmã Selma que é lá do Espírito Santo ela pede pela sua família a irmã Selma do Espírito Santo e o irmão Anderson Barros que é da PIB de Zaira não sei se é Zaira ou Zaira me perdoe ele pede também o irmão Anderson Barros pede pela sua família Zaira mesmo Zaira Zaira ok isso aí pastor Cabral vamos orar então Senhor nosso Deus tu és o Deus da vida e em resposta a esse vírus que tem trazido morte a vida preocupação nós clamamos a ti Deus que é o Deus da vida que possa trazer vida e vida restaurada a todos aqueles que estão enfermos nós oramos em especial por aqueles que estão na linha de frente os médicos enfermeiros profissionais da saúde Deus guarda cada um deles Deus dê saúde redobrada dê vigor dê ânimo dê forças adicionais Deus guarda cada um deles para que eles possam nesse momento ser instrumentos da vida instrumentos em favor da vida em nome de Jesus nós oramos nós oramos por eles também lembramos pai da humanidade que vai fazer uma cirurgia lá em Manaus guarda ela orienta aqueles que vão fazer o procedimento que ela possa ter uma cirurgia exitosa e abençoada em nome de Jesus pai também oramos pelas comunidades ciberinhas Deus toma conta guarda aquelas pessoas que estão tão vulneráveis estão com tantas limitações dificuldades pai guarda cada uma delas livra pai de doenças livra a senhora da morte livra de toda obra das trevas em nome de Jesus oramos também por aqueles que estão sofrendo em luto os enlutados Deus nós clamamos nessa noite por consolação do Espírito Santo que é o nosso consolador invita cada um agora consola Deus da paz Deus que essas famílias possam guardar em suas memórias as melhores lembranças daqueles que foram recolhidos pai em nome de Jesus pai também oramos pela família da Selma e pela família do Anderson Deus guarda cada um de acordo com as suas necessidades divita cada um deles e os abençoe os livra do mal Deus nós nessa noite pela fé cremos que será uma noite de cura cura do país Deus que o Senhor vai curar muitas pessoas nessa noite que muitos que estão infectados vão ser curados que pai as mortes vão diminuir e que vai haver Senhor um avanço da vida cada vez mais porque tu és o Deus da vida e a ti que nós formamos em nome de Jesus amém e amém amém e amém nós queremos também orar meus irmãos há muitas pessoas eu tenho recebido mensagens hoje mesmo recebi uma mensagem de um amigo lá de Belo Horizonte o Elias ele pede orações com ansiedade há muitas pessoas com ansiedade angustiadas pessoas preocupadas pessoas que estão entrando em depressão preocupadas com a saúde dos seus entes queridos preocupadas em ficar doentes outras pessoas preocupadas porque não estão produzindo uma renda estão prestes podem perder o seu emprego há muitas pessoas nessas condições pastores preocupados porque as ovelhas não estão se reunindo no tempo se as ofertas vão cair a receita da igreja vai cair muita gente preocupada pastores do interior que às vezes não tem muitos recursos para fazer uma transmissão online para a sua igreja enfim há muita preocupação eu queria pedir o pastor Alberto Freitas pastor orar por essa situação mas antes seu irmão pudesse dar uma palavra de encorajamento pastor pastor Alberto uma palavra de encorajamento para aqueles que estão ansiosos angustiados preocupados nesse tempo a preocupação por todo o quanto é lado os pastores enfim as igrejas irmãos e irmãs antes do momento de oração pastor não pudesse dar uma palavra de encorajamento a essa turma a todos nós a luz da palavra de Deus e aí em seguida o irmão oraria por todo esse contexto e orasse pelos pastores aí de Pernambuco do estado e do Brasil inteiro vamos ter esse momento de oração porque eu sei que tem muita gente angustiada preocupada como o Valdemir que a sua mãezinha vai operar fazer uma cirurgia no INCOR agora no dia 3 de abril e está preocupado tanta gente preocupada tantos motivos e nós vamos orar por essas pessoas pastor Alberto ligue o seu microfone querido pastor Alberto é comecei a falar também com o microfone desligado mas esse é um momento em que muita gente que já está atravessando uma situação delicada como é o caso desse irmão cuja mãe está fazendo uma cirurgia temos gente fazendo cirurgia na nossa igreja também e às vezes há complicações em função de hospitais e tudo mas uma das mensagens que preguei recentemente foi sobre o texto da travessia do mar da Galileia quando os discípulos enfrentam uma tempestade mas Jesus está no barco e então ao clamarem ao Senhor Jesus puderam ter do Senhor Jesus a solução os discípulos estavam fazendo tudo que estava ao alcance e nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance seguindo todas as orientações de higiene os cuidados que precisam ser tomados para evitar a contaminação os discípulos estavam fazendo tudo mas havia algo só Jesus pôde fazer e ao clamarem a Jesus Jesus então apazigua a tempestade e o texto bíblico diz que fez-se grande bonança e então a nossa segurança está em Jesus Cristo se ele está no nosso barco então poderemos enfrentar a tempestade e na certeza de que ele estará fazendo aquilo que foge ao nosso alcance fazemos nós aquilo que nos cabe mas ele estará conosco ele estará cuidando ele estará provendo então podemos descansar nas mãos do Senhor Jesus Senhor Jesus diz que ninguém pode nos arrebatar das suas mãos e então nas mãos de Jesus podemos estar seguros tranquilos diante de todas as dificuldades por isso que Paulo vem a dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece e então oramos nessa hora aquele que age para além daquilo que está a nosso alcance e é nele que nós confiamos mas fazendo a nossa parte e buscando ser bênção também naqueles que estão à nossa volta vamos orar Senhor Deus louvamos o teu nome pai agradecemos agradecemos por podermos estar juntos nesta hora pessoas de todo o Brasil juntos em oração diante de ti quantas pessoas pai que reunidas nesse instante colocam os pensamentos diante de ti na certeza de que tu respondes as nossas orações de que a tua resposta é o melhor para cada um de nós e assim Senhor colocamos diante de ti pessoas que já atravessam alguma dificuldade de saúde que precisam se submeter a cirurgias na nossa própria igreja Manuel temos pessoas assim atenta pai para a necessidade de cada uma os riscos são maiores assim pai que possamos descansar nas tuas mãos sabendo que o teu anjo acampa-se ao redor daqueles que te temem e os livra assim Senhor colocamos cada um que nesta hora tem uma circunstância especial em que se coloca diante de ti suplicando teu cuidado a tua direção sobre médicos sobre todos os procedimentos a serem feitos também pai rogamos pelas igrejas de todo o Brasil as igrejas de Pernambuco mas as igrejas de cada estado que nesse momento de ausência dos templos mas que a unidade da igreja possa ser mais e mais fortalecida que estejam aproveitando essas ferramentas de tecnologia que permitem que estejamos juntos mesmo a distância abençoa os pastores que possam estar tendo o cuidado com as suas ovelhas mantendo o contato mantendo o ensino na tua palavra mesmo a distância por telefone pela internet em canais de teleconferência transmissão de cultos louvamos o teu nome por todas essas ferramentas que fazem com que possamos estar conectados que todas elas possam estar sendo usadas por meio do teu povo pra honra glória e louvor do teu nome pai sara nossa nação sara o mundo inteiro e possamos extrair as lições que tens reservado pra nós nesse período de isolamento de esvaziamento nas cidades de estarmos em nossos próprios lares em comunhão com a nossa família que possamos aproveitar esses momentos cultivando relacionamentos que estejam crescentes e que em tudo possamos ser dirigidos pela tua mão pra o teu louvor pra tua glória sara pai o nosso povo em nome de jesus amém amém e amém pastor samuel compartilha alguns pedidos se eu gostaria de pedir que o pastor ébe mesquita de salvador na bahia o coração e nesta oração incluísse aí os garis aquelas pessoas homens e mulheres que todos os dias estão saindo às ruas pra recolher o lixo pra limpar as ruas e também pastor pelos policiais corpo de bombeiro pessoas que estão sempre se expondo pelo bem comum da sociedade pastor samuel por favor meu irmão é a irmã maria parecida rodrigues barbosa pede pelos caminhoneiros que estão carentes também da nossa oração neste momento a irmã rosilene bartolotti ela pede como o pastor fernando já citou pelos profissionais de segurança pública policiais bombeiros guardas também a irmã leila alcântara ela pede pela vida do pastor luiz manso pela vida do pastor luiz manso a irmã ana torres ela pede por conversões e reconciliações creio que este é o momento que deus pode trabalhar no meio do povo brasileiro para um quebrantamento arrependimento conversões e reconciliações a irmã eliete barços lá de codajás querida irmã eliete ela pede pelas nossas autoridades o presidente da república seus ministros governadores prefeitos respectivos secretários podemos orar com o pastor éber mesquita queridos irmãos deixe-me com a permissão pastor fernando somar as palavras do pastor alberto freitas quando jesus acalma tempestade uma declaração muito importante que jesus diz ao ser despertado pelos discípulos ele diz porque estás com medo não tem desfé creio que a única forma de vencermos o medo em qualquer circunstância é a nossa fé esse tem sido um desafio muito grande eu queria só lembrar que o pastor abraão da igreja metropolitana também está internado ele foi diagnosticado com o covid-19 o seu administrador também o irmão neto eles estão em isolamento estão sendo acompanhados graças a deus o estado de saúde é estável nós somamos ao povo de deus com as orações então vamos orar querido e eterno deus obrigado senhor porque esse é o dia que o senhor fez e a prova é o senhor que tivéssemos esse encontro tão precioso de lugares tão distantes nós estamos unidos em um só propósito reconhecer a tua grandeza a tua soberania e ao mesmo tempo perceber a nossa limitação nós oramos senhor nesta hora na certeza de que a resposta está no senhor o senhor é a nossa fortaleza o senhor é o nosso escudo o senhor é a nossa torre forte é do senhor quem vem a salvação e por isso senhor nesta noite nós unimos as nossas vozes todo o povo batista no brasil e fora do brasil clama ao senhor porque porque cremos que o senhor tem o poder e a última palavra o senhor é o primeiro e o último o senhor é o alfa e o ômega e por isso confiados no senhor suplicamos ó Deus a tua misericórdia e também a tua bênção sobre esta nação sobre as nações nós oramos nesse instante senhor deus por tantas pessoas que estão privadas senhor do isolamento não podem estar reclusas nesse momento tem que estar na linha de frente entre eles estão todos os profissionais de saúde que todos os dias estão militando na linha de frente cuidando diretamente dos enfermos e tantas outras profissões que estão agora sendo confrontadas com esse perigo os garis que cuidam da higiene das cidades os bombeiros com tantas necessidades e chamadas que aparecem os policiais ó Deus tantas pessoas que nesse momento estão vivendo senhor de uma forma mais aguerrida não podendo se resguardar mas todos os dias tendo que atuar para que o país continue dando conta de outras necessidades nosso país é extenso e há muitos caminhoneiros há tantos que pelas estradas do país levam o alimento isso senhor pedimos para todos eles a tua graça a tua misericórdia a tua benevolência a tua bênção senhor estão certos pai de que esse é um tempo de quebrantamento nós oramos senhor para que haja verdadeira conversão no coração de cada brasileiro nós nos unimos como igreja nesse lugar senhor para suplicar pai que o senhor venha quebrantar cada coração que o senhor se revele a esta nação que a tua misericórdia esteja estendida senhor a todos os poderes constituídos de nossa nação oramos pelo presidente por toda a equipe de ministros oramos pelo senado pelos deputados pelos prefeitos pelos vereadores é um país tão extenso senhor e de tantas necessidades nesse momento quando todas as atenções se voltam para o combate ao coronavírus tantas outras enfermidades cirurgias ou necessidades também tendem a correr o risco de ficarem paradas há outras enfermidades no Brasil e nós pedimos pai em nome de Jesus a tua misericórdia nós clamamos senhor para que haja nesse tempo também um despertamento para aqueles que um dia estiveram nas igrejas aqueles que aprenderam a tua palavra e hoje estão afastados dos teus caminhos que esse tempo tão difícil senhor traga estes corações mais duros uma sensibilidade um quebrantamento um arrependimento dos seus pecados nós oramos senhor para que os nossos pastores que estão liderando num tempo tão difícil tenham uma direção sábia vinda dos céus tenham uma orientação vinda do senhor que possam senhor conduzir a igreja por tempos tão difíceis oramos senhor por nossa denominação por nossos líderes nós agradecemos senhor a instrumentalidade do nosso presidente e temos a certeza de que o senhor está nos unindo porque juntos somos mais fortes obrigado senhor pelo privilégio de estarmos juntos nesta noite e reconhecer que nada podemos fazer sem o senhor eu peço senhor a tua misericórdia sobre o pastor abraão da igreja batista metropolitana também o seu administrador irmão neto que estão hospitalizados que estão diagnosticados que estão em isolamento mas agora estão sobre todos os cuidados médicos que o senhor também traga sobre eles um renovo e a cura do senhor suplicamos um milagre dos céus é a nossa oração e confissão e certeza de que o senhor tem o poder de dominar as nossas coisas isto fazemos em nome de Jesus amém 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 vamos orar agora com o pastor Isaías Quirino pastor Isaías Quirino nós pedimos oração agora pelos missionários de missões mundiais que estão em vários lugares do planeta nesse momento ministrando abençoando vidas também pedimos pela campanha de missões mundiais neste tempo pedimos pela junta de missões mundiais também pelos missionários que atuam aqui no Brasil vamos orar pelos missionários agora pastor Quirino mas também peço que o irmão ore pelos executivos das convenções estaduais pelas convenções estaduais tem um pedido de oração aqui pelo Ceará muitos casos o irmão Melchizedec lá do Ceará pede orando oração pelo Ceará que tem muitos casos lá no Ceará pedi oração então pelas igrejas batistas as congregações batistas das nossas convenções para que Deus dê sabedoria a cada líder aos pastores para ministrar nesse tempo aos missionários que estão na linha de frente e aí pastor Isaías não podemos esquecer a gente fala dos profissionais de saúde dos médicos enfermeiros etc mas nos hospitais nas clínicas tem um pessoal que trabalha lá na limpeza na cozinha na portaria na segurança essa turma precisa das nossas orações também juntos agora em oração pastor Isaías com Eliana Dias lá do Distrito Federal Franciel Lopes da Silva também juntos em oração com a Gidete Ribeiro Paim juntos em oração nesse momento com César Moraes com Isaac Rezende com gente lá com a Lindinete da Primeira Igreja Batista de Una na Bahia da Neuzirani Lourenço lá não diz o local aqui mas está conosco aqui enfim com tanta gente de todo o Brasil juntos em oração pastor Isaías seu irmão também quiser dar uma palavrinha de encorajamento por favor pastor Isaías todos nós estamos precisando de palavras de encorajamento e o homem de Deus como irmão sempre tem uma palavra abençoada para nos encorajar encorajar o Brasil todo o povo de Deus sendo encorajado com a sua palavra em seguida o irmão ora pastor Brandão queridos realmente esse é um tempo onde nós devemos separar para a gente meditar para a gente avaliar tudo aquilo que temos feito no reino de Deus e realmente entender que no momento onde nós ficamos reclusos em nossas casas a obra de Deus continua acontecendo como é bom o irmão trazer motivos de oração como esse que pediu que eu ore daqui um pouco pelos nossos missionários que estão espalhados pelo Brasil missionários que estão espalhados pelo mundo afora levando a mensagem do Senhor Jesus Deus sabe o que passa no coração de cada um deles e a mensagem que eu tenho trazido comigo é que a gente deve estar sabendo que Deus continua no controle eu não tenho perdido isso de vista nem de mente a gente sabe que mesmo sem poder sair eu já sou daquela faixa de idade acima dos 60 anos mas a gente sabe que a gente vê não só sabe mas a gente vê que talvez como nunca na história da igreja batista no Brasil nós estivemos tão atuantes como estamos nesse tempo onde nós não estamos nos templos mas nós estamos nas casas nós estamos através da mídia entrando nos lares e o testemunho que temos ouvido e visto é que muitas vidas muito mais do que aqueles que vão aos templos o número maior do que aqueles que vão aos templos estão sendo desalcançados sendo alcançados pelas mídias sociais e pelos meios de comunicação isso é obra de Deus irmãos a igreja ela não é a igreja do templo o local de adoração a Deus não é somente no templo o local de adoração a Deus é em todos os setores da sociedade nas nossas casas onde nós podemos chegar e anima o coração da gente ver que a igreja do Senhor não parou ela está nas estradas atendendo caminhoneiros ela está indo de casa em casa levando cestas básicas socorro ela está indo a hospitais fazer oração nós sabemos que a igreja ela é dinâmica ela é atuante no mundo e isso acontece porque a igreja não está só o maior recado que Deus tem dado ao meu coração é que mesmo em casa eu não estou sozinho mesmo longe daqueles com quem eu gostaria de estar trabalhando servindo ao Senhor a gente faz através da mídia a gente faz através de vídeos e de videoconferências mas a gente sabe que o nosso Deus é o nosso refúgio o nosso Deus é a nossa fortaleza o nosso Deus é um socorro bem presente na angústia e ele está com a gente não é apenas uma palavra de incentivo não é apenas uma palavra porque você pediu que eu falasse mas é a externação daquilo que está no meu coração viu pastor Fernando irmãos em Cristo a confiança que nós vamos ter e persistir na pessoa de Cristo nosso Senhor e Salvador então vamos orar neste momento pai querido tu sabes do coração de cada um daqueles teus filhos que está acompanhando a gente nesta sala de oração tu conheces ó Deus a ansiedade a necessidade de cada um por isso ó pai agora em nome de Jesus nós queremos colocar nas tuas mãos cada uma daquelas vidas que tem apresentado motivos de oração ó Deus que nós possamos entender e aceitar e acreditar sobre tudo pai na palavra de Jesus teu filho quando nos aconselha e nos orienta dizendo não andeis ansiosos por coisa alguma ó Deus tira do nosso coração qualquer possibilidade de medo de temor de ansiedade e dá-nos ó Deus sempre a tua palavra bíblica de encorajamento e dá-nos um coração que acredite que tenha fé em ti senhor que tua presença é uma constante nas nossas vidas ó pai abençoa esses nomes que têm sido apresentados pelo Brasil afora e fora do Brasil ó pai que estas vidas sejam alcançadas pela tua graça tua graça restauradora curadora transformadora tua graça ó Deus que supri todas as nossas necessidades ó pai agora em nome de Jesus nós queremos colocar a vida dos nossos missionários as frentes missionárias em cada canto desse país e extrapolando as fronteiras do nosso país ó Deus onde a junta de missões mundiais e outras juntas missionárias estão trabalhando para levar a tua palavra ó Deus a corações distantes em todos os cantos da terra Senhor mesmo aonde este vírus não chegou Senhor ali nós queremos que tua palavra continue sendo pregada para a glória e para a honra do teu santo nome ó pai abençoa os funcionários das juntas missionárias abençoa os diretores ó Deus toma teus filhos das suas mãos e os fortalece para que continuem te servindo com alegria e entusiasmo de coração ó Deus tem misericórdia daqueles que estão na linha de frente os funcionários dos hospitais aqueles que trabalham na cozinha aqueles que trabalham ó Deus na faxina ó Deus tem misericórdia cuida de cada um desses teus filhos que destas destas vindas ó Deus que estão se expondo ao perigo em favor daqueles que precisam da tua graça e da tua cura Senhor ó pai nós queremos colocar também diante de ti todos aqueles que estão trabalhando nas ruas os garins seja quem for ó Deus que está os policiais aqueles que estão cuidando da ordem do nosso estado nosso país e fora do nosso país ó Deus abençoa estas vidas fica com eles ó Deus cuidando deles para que possam ter sempre a disposição a saúde para continuar cuidando de cada uma dessas pessoas pai essa nossa oração nós a fazemos porque nós cremos na tua graça no teu poder ó Deus se alguma coisa que nossa mente não lembra se algum nome que nós não lembramos de mencionar pai tu os conheces ó Deus por isso nós os colocamos nas tuas mãos no nome precioso de Jesus amém Senhor amém amém e amém pastor Samuel mais pedidos de oração e o pastor Ciro vai orar lá de Mato Grosso e aí eu já queria deixar dois aqui que eu estou recebendo pastor Ciro o Ian Rodrigo ele está conosco acompanhando aqui orando e ele compartilhou que ele está com coronavírus e ele está conosco nesse momento coloca o nome do Ian Rodrigo Rodrigo aí também a Tânia a sobrinha dela Ana Clara cinco anos ela está com leucemia precisando das nossas orações são tanta gente meus irmãos tantos pedidos sendo colocados aqui a Milena Amaral pede pela amiga dela a Miriam que está em Portugal com suspeita de coronavírus Milena estamos orando por ela e também pelo seu esposo o doutor Daniel Cordeiro também está aí na linha de frente orando pela sua família pastor Ciro ore por esses pedidos que eu mencionei pastor Samuel por favor vamos orar meus irmãos pastor Ciro só um minuto pastor Ciro pastor Samuel tem mais alguns pedidos para o irmão eu apenas adiantei perfeito só que anote aí querido pastor Ciro o Azael Aquino ele pede pela saúde do seu irmão Jorge também a irmã Daniela e Andréa ela pede pelos líderes de ministério com criança tão importante no tempo como esse as crianças em quarentena a irmã Daniela pede pelos líderes de ministérios com criança das igrejas a irmã Miriam Abreu ela pede pelas crianças as crianças do nosso país o futuro a nova geração o pastor Josué Moura ele pede para que a igreja seja relevante neste tempo a igreja de Jesus sendo relevante a Júli Lourenço ela pede pelo seu tio que está com febre e a suspeita também quer dizer já vem toda aquela preocupação a a Celícia Salles Celícia Salles ela pede pelos idosos que moram sozinhos que coisa nossa dificuldade essas pessoas idosas que moram sozinhos e tem que ficar isolado mas como é que ele vai fazer e que a igreja seja também a resposta nesta hora a irmã Arleia Abreu pede pelos seus filhos a irmã Regina Refosco ela pede por ousadia para a igreja que a igreja tenha a ousadia de testemunhar de evangelizar de orar também outros vários irmãos pedindo pelos autônomos pessoas que estão agora sem trabalho sem renda e carente de nossas orações o pastor Célio Paiva meu amigo pastor Célio Paiva ele pede pelos pastores do Amazonas os pastores do Amazonas esses pedidos até aqui a irmã Marília a irmã Marília pede pelo seu irmão que está na Espanha e também o irmão Hudson Hudson ele pede pela liderança da Convenção Batista Brasileira da Junta de Missões Nacionais e da Junta de Missões Mundiais União Feminina e todas as organizações também vários motivos pastor Ciro conseguiu anotar consegui anotar e vamos orar por eles agora é importante registrar aqui irmãos que as pessoas estão escrevendo aqui no no Facebook elas também estão orando os pedidos são feitos nós oramos aqui as pessoas estão orando estou vendo coisas lindas aqui eu estou acompanhando o pedido do Ian Rodrigo mesmo porque ele está com Covid vários irmãos aqui orando com frases orando junto então uma coisa linda aqui acontecendo nas redes sociais agora eu estou arrepiado de ver o pastor Fausto o povo de Deus mobilizado orando uma coisa linda de encher os olhos de lágrimas essa solidariedade de oração nós juntos nesse momento e olha irmão já passou de meia noite eu pretendo ficar aqui até todos vocês orarem o pastor Fausto dar a palavra final e fazer a oração final com a benção nós estamos juntos e você que está na internet está junto conosco nós não vamos dormir hoje até fecharmos essa sala de oração amém então vamos orar Santo Deus Eterno Pai te seja dada toda honra toda glória todo louvor toda adoração Senhor Deus nós estamos aqui ó Pai para clamar a Ti pelo país também por todo o mundo do nosso tempo ó Senhor que enfrenta tão grande desafio Pai querido aqui estamos porque reconhecemos que o Senhor é acima de todas as coisas tu és Deus grande forte poderoso tu és Deus onipotente onisciente onipresente Deus de graça misericórdia e amor e nós te adoramos ó Deus pois tu somente és digno também te louvamos Senhor amado pelos teus feitos poderosos neste momento nós nos lembramos Senhor de tantos relatos da tua palavra onde mostras o teu grande poder ó Pai querido obrigado Senhor amado porque tu és o mesmo ontem hoje serás eternamente Pai querido nós nos lembramos Senhor em nossas próprias vidas quando tantas vezes Senhor nos abençoaste nos livraste do mal ó Deus amado sabemos que tu és poderoso para fazer o mesmo nesta hora e nós te louvamos Senhor pelos teus feitos poderosos pela tua grandeza ó Senhor amado louvado e exaltado e bendito seja o teu nome Pai querido nós também somos gratos Senhor pela tua proteção e cuidado nós te agradecemos Senhor amado porque ó Deus tu és sempre presente em nossas vidas e Senhor amado jamais duvidaremos do teu cuidado sobre nós Pai querido colocamos diante de ti Senhor nesta hora também o nosso coração ó Pai neste momento Senhor quando as nossas fraquezas como humanidade estão sendo expostas para um vírus microscópico coloca toda a humanidade ó Deus em estado de alerta neste momento ó Pai querido precisamos reconhecer a nossa dependência do Senhor as nossas fraquezas e por isso Senhor amado nós clamamos a ti ó Deus que o teu Santo Espírito que aquele que convence do pecado da justiça do juízo haja no coração de muitas pessoas nesses dias ó Senhor ó Senhor amado pessoas que ainda não te conhecem pessoas que vivem no pecado que vivem afastadas do Senhor ó Pai que essas pessoas se voltem para Cristo entreguem suas vidas a Jesus Cristo ó Pai querido que haja arrependimento verdadeiro nesses corações a fim de que eles essas pessoas também possam ser salvas Pai querido clamamos por aqueles que se desviaram aqueles que se afastaram do Senhor já conhecem a tua palavra no entanto estão longe de ti que em nome de Jesus ó Pai querido esse seja o tempo do retorno seja o tempo Senhor amado da restauração de suas vidas ó Deus volta ó Pai querido ó Cristo Senhor Pai querido nós clamamos a ti nesta hora Senhor amado pelas pessoas que necessitam do teu cuidado clamamos pelos médicos pelos profissionais da área da saúde pelas pessoas Senhor que estão na linha de frente Senhor batalhando ó Pai querido pelas vidas das pessoas renova suas forças Senhor no corpo na alma no espírito revigora essas vidas em nome de Jesus clamamos Senhor pelos pastores e líderes das igrejas ó Senhor amado em nome de Jesus Cristo ó Pai clamo pelos nossos irmãos e irmãs que estão encorajando o teu povo trazendo mensagens de ânimo mensagens Senhor de esperança mensagens de revigor espiritual Deus amado que nesta hora Pai querido sejam instrumentos poderosos nas tuas mãos para a salvação de vidas para a edificação de vidas para o avanço do teu evangelho ó Senhor amado em nome de Jesus cuida e fortalece essas pessoas Pai querido peço pelos autônomos pelas pessoas Senhor amado que estão impossibilitadas de trabalhar porque não podem sair dos seus lares ó Deus amado acima de todos os planos do governo acima de todas as ajudas humanas ó Pai querido que o Senhor as fortaleça que o Senhor as supra que o Senhor as ajude que elas possam observar Senhor o grande agir do Senhor em suas vidas Pai suprindo-os em tudo e que Senhor isso renda glória honra e louvor ao teu nome eu peço Senhor de maneira especial pelos pastores do Amazonas abençoa aqueles servos e servas do Senhor que estão naquela região tão importante para ti ó Pai querido revigora as suas forças fortalece-lhes a fé ajuda-os em nome de Jesus eu te peço Senhor por todas as lideranças do teu povo especialmente pelas lideranças da convenção batista brasileira de cada convenção estadual pela ordem dos pastores batistas do Brasil com todas as suas sessões e subsessões peço Senhor pela junta de missões nacionais mundiais união feminina missionária união de homens pela juventude Senhor amado batista Pai querido peço por todas as lideranças do teu povo ó Pai querido ajuda os abençoa os fortalece ilumina o Senhor em nome de Jesus Pai querido que estus revigores das suas forças a fim de que realizem a obra do Senhor no poder do teu Espírito Santo e promovam para a glória do teu nome avanço do teu evangelho juntamente com a tua igreja reunida peço pelo irmão da irmã Marília Senhor ó Pai querido visita aquele homem renova-lhes as forças dá-lhe a tua cura Pai em nome de Jesus Pai querido eu te peço pelo Ian Rodrigo ó Senhor esse jovem que precisa do teu cuidado em sua vida ajuda o abençoa cura o Senhor em nome de Jesus da mesma maneira Senhor peço pela irmã Clara que está com leucemia Pai querido visita aquela senhora Pai visita aquela irmã em Cristo ajuda nesta hora dando a ela a cura que ela necessita peço ainda pela Milena pela Miriam pelo doutor Daniel Cordeiro Senhor amado ajuda essas pessoas na medida de suas necessidades cuida deles Pai em nome de Jesus eu te peço Senhor pelo Azael Aquino pelo Jorge tu sabe Senhor que eles necessitam e eu rogo a ti ó Pai que os visites dando a eles Senhor a tua bênção da maneira como necessitam peço ainda Senhor amado pelos líderes dos ministérios com crianças Senhor amado em nome de Jesus visita Senhor cada um deles ó Pai curando-os ajudando-os renovando-lhes as forças Pai querido as crianças ó Pai querido merecem Senhor a atenção especial da tua igreja Jesus Cristo as acolheu de maneira muito carinhosa Senhor e nós todos reconhecemos ó Pai querido como elas são não o futuro mas o presente da tua igreja Deus amado em nome de Jesus Cristo cuida de cada líder de ministério infantil renovando-lhes as forças ajudando-lhes dando-lhes criatividade ó Pai querido para transmitir a tua palavra de maneira eficaz aqueles corações tão preciosos peço também por todas as crianças Senhor não apenas do nosso país mas ó Deus amado as crianças de todo o mundo Deus amado visita Senhor cada coração ó Pai querido infantil Deus amado que a tua palavra ó Pai alcance essas vidas Deus amado que ó Deus ainda crianças possam ouvir o teu evangelho e assim ó Pai possam ter uma vida inteira para amar e servir ao Senhor ó Pai querido levanta nesta geração levanta desta geração ó Pai homens e mulheres que sejam grandes homens e mulheres de Deus que ganhem a sua geração para Cristo cuida Senhor destas crianças nesta mesma neste mesmo momento Pai peço também pelos seus pais pelas suas mães pelos seus responsáveis pelos seus professores Deus amado em nome de Jesus Cristo ó Pai querido visita também esses corações para que sejam boas influências aos pequeninos a fim de que através de suas vidas eles conheçam a graça de Cristo e sejam protegidos de todo o mundo peço Senhor amado pela tua igreja Senhor nesta época de tantas lutas tantas batalhas de tantos desafios que a tua igreja se mostre relevante Senhor neste tempo Deus amado nós sabemos que portamos uma mensagem Senhor que nenhuma outra organização organismo deste mundo possui ó Deus amado nós temos a mensagem que transforma vidas a mensagem que traz não apenas a cura de uma enfermidade física mas a enfermidade que cura integralmente a vida de uma pessoa que restaura a sua família que lhe dá a eternidade por meio da fé em Jesus Cristo Deus amado nós clamamos a ti ó Senhor revitaliza tua igreja pai querido eu te peço por cada pastor cada pastora cada família pastoral peço por cada líder das tuas igrejas cada um que exerce a função pastoral pai querido no teu povo Deus revigora as forças fortalece a fé dá-nos neste tempo Senhor uma mesma visão uma visão de unidade no Senhor uma visão ó pai querido em que juntos possamos trabalhar ó pai em prol do avanço do teu reino e que tudo aquilo que tenta nos separar ó Senhor caia por terra em nome de Jesus eu peço a ti Senhor amado pela irmã Celícia Salles ó pai querido que intercede Senhor pelos idosos que moram sozinhos Senhor quantas pessoas em situação de vulnerabilidade por conta da sua idade já tem idade avançada estão mais suscetíveis às enfermidades sobretudo essa que assola todo mundo do nosso tempo Deus amado em nome de Jesus Cristo nós clamamos pelos idosos ó pai querido providencia pessoas que os ajudem que os auxiliem ó pai querido preserva-lhes a saúde que este tempo ó pai querido seja um tempo de bênçãos também para eles Senhor ó Deus amado cuida fortalece ajuda-os em nome de Jesus eu te peço Senhor amado para que o Senhor conceda ousadia a tua igreja ó Senhor amado em nome de Jesus Cristo ó pai ajuda-nos neste tempo a avançar evangelizando discipulando pessoas sendo e fazendo discípulos de Jesus Cristo ó Deus amado tu és poderoso para fazer infinitamente mais que tudo quanto pedimos ou pensamos segundo o poder do teu Espírito Santo que em nós opera clamamos a ti Senhor que neste tempo tu reverdas todo esse mal em bem Senhor existem coisas que conhecemos existem outras que estão além do nosso conhecimento mas nós sabemos ó pai que tu continuas no controle da história e nós te pedimos Senhor que este tempo seja um tempo de avanço do teu evangelho ó Senhor como em nenhum outro momento da história Senhor Pai usa-nos para isso levanta pessoas desperta pessoas fortalece pessoas Senhor e que o teu Espírito Santo nos guie nos lidere nisso ó Deus ouve a nossa oração ouve pai querido o clamor do teu povo ó Senhor aqueles que Senhor mencionamos aqui mas também aqueles que permaneceram no íntimo de cada coração que tu bem conheces que em tudo ó Pai o teu nome seja glorificado fortalece a nossa fé e ajuda-nos a transpor esse momento tão difícil recebe ó Senhor a nossa gratidão nós oramos em nome e pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém Amém Meus irmãos são muitos pedidos nós o pastor Targino estava conosco acho que a conexão dele caiu mas eu vou fazer mais alguns pedidos o pastor sim pastor o pastor Targino ele havia feito um pedido de oração orar por chuvas para o nordeste e aí começou a chover muito forte lá e ele precisou sair porque onde ele estava estava chovendo muito então é a resposta mais rápida que eu já vi de uma oração Amém Amém e aí depois da oração viu pastor Samuel eu vou fazer alguns pedidos o irmão ora e depois da sua oração o pastor Fausto então volta com a palavra para fazer o encerramento pastor orar e abençoar esse Brasil Batista querido pastor Fabrício que nos acompanha também ele está monitorando os vários canais aí de transmissão de igreja multiplicadora nos Facebook Facebook Missão Nacional Missão Mundiais enfim e ele me lembra aqui alguns pedidos eu quero dizer a você que nos acompanha nesse momento os seus pedidos estão sendo informados aí o Brasil Batista está orando nós estamos orando por todos esses pedidos e nós temos aqui pedidos da Rosemary pede oração pelo seu pai o Tiago Vieira oração pelos pastores que estão na linha de frente o pastor Wellington Rodrigues pela minha família em São João do Paraíso no Maranhão Fernando Lemos pedindo oração pela Igreja Batista em Vila União aqui no Rio de Janeiro passando por um momento difícil Tiago Vieira em Minas Gerais pedindo oração pela Igreja Batista do Ipanema em Uberlândia a PIB Primeira Igreja Batista em Potiraguá o pastor Paulinho Peixoto pede oração pelas pessoas que já tem histórico de síndrome para que o Espírito Santo esteja ministrando refrigério e restauração nas suas vidas Marlu Marluce pede oração pela Igreja que ela congrega Igreja Batista Getzema do pastor Valdir Maia motivos de oração a Damaris Rodrigues pede oração pela família do Diácono Biratã da Igreja Batista da Capunga que faleceu no último dia 26 pela sua esposa Zélia filhos Felipe e Natália a Zélia é esposa do Diácono querido Biratã que faleceu e os seus filhos o Felipe e a Natália a Rita de Cássia pede também pelos atendentes recepcionistas já oramos aqui também por eles Maria Assunção pedindo também pedindo a Deus que dê sabedoria aos governantes aos líderes da nação pastor Francisco Pinheira da Nicarágua reitor do Seminário Batista da Nicarágua também pedindo orações pela Nicarágua irmãos nós estamos sendo acompanhados de Portugal Nicarágua Estados Unidos vários lugares do mundo estão conosco agora em oração a irmã Edna de Tapetinga pede pelo Levi um bebê filho do pastor Ailton na Bahia esta criança está com 3 meses desde que nasceu ainda está no hospital passou por uma cirurgia enfim o pastor Eliabe também pede pela sua tia Cristiane que está no hospital português lá internado em Recife são vários e vários pedidos de oração pastor Samuel tinha muitas pessoas não dá para o irmão decorar todos os nomes mas o irmão por favor ore agora e desde já queremos agradecer a você que está conosco nessa sala de oração nos acompanhando juntos conosco nesta união espalhada pelo Brasil nós batistas vamos avançar unidos em oração você está comigo aí escreva aí no Facebook no Youtube assim ó vamos avançar unidos em oração essa é a frase da semana avançar unidos em oração avançar unidos em oração escreve aí no Facebook e vamos juntos continuar em oração o Israel Cordeiro está perguntando aqui pastor quando é que vai ser a próxima sala de oração não pode parar temos que continuar Israel vamos verificar como é que a gente vai fazer se vamos fazer uma outra sala de oração obrigado queridos vocês que nos acompanham você que esteve aqui conosco nessa sala de oração obrigado também pastor Alberto pastor Heber pastor Cabral pastor Ciro pastor Isaías pastor Adilson pastor Targino pastor Samuel todos vocês Marília obrigado pastor Fausto Deus abençoe pastor Samuel ora que a graça do Senhor esteja sobre todo o povo de Deus e juntos em oração meus irmãos não vamos não vamos ficar apavorados porque Deus está no controle pastor Samuel e depois o pastor Fausto nosso Deus e nosso Pai nós somos gratos ao Senhor por tua bondade porque sabemos que nós podemos confiar no Senhor que o Senhor age por nós o Senhor é por nós e se o Senhor é por nós quem será contra nós e se o Senhor age por nós quem impedirá o teu agir ó Deus colocamos diante do Senhor o nosso país nossa gente nosso povo que diante dessa situação tão difícil Pai nem sabemos o que pedir mas o Senhor sabe como nos responder ó Deus colocamos diante do Senhor a irmã Rosemary que pede pelo seu Pai abençoa o Pai da irmã Rosemary abençoa Senhor o pedido do pastor Tiago Vieira quando ele ele pede pelos pastores que estão na linha de frente pastor Wellington meu Deus que está ali em São João do Paraíso junto da sua família sua igreja operosa abençoa Senhor a igreja batista Vila União que tem passado lutas meu Deus abençoa também a igreja batista do Ipanema em Uberlândia abençoa meu Deus a vida do pastor Paulino Peixoto e também as pessoas que tem um histórico de síndromes que no momento como este com questões emocionais depressivas ansiedade ó Deus tem misericórdia ó Deus a irmã Marlu que pede pela igreja que ela congrega a igreja de Tsemane também pela vida do pastor Valdir Maia ó Deus abençoe também a irmã Maria Assunção que pede sabedoria aos governantes da nossa nação abençoa o Senhor Deus o presidente da república abençoa os senadores e deputados os ministros o ministro da saúde o ministro da segurança o ministro da economia os governadores de cada estado deputados secretários prefeitos seu secretariado abençoa meu Deus as autoridades do nosso país abençoa aquele bebezinho Senhor lá em Itapete a irmã Edna intercede por ele cuida Senhor Deus daquela criancinha também pastor Eliabe que intercede pela irmã Cristiane a sua tia toma conta Senhor e ó Deus tantos e tantos motivos que foram aqui postados nós não damos conta de mencionar todos mas cada um está registrado no teu trono de graça o Senhor conhece o coração o Senhor conhece as nossas necessidades e nós submetemos tudo isso diante do teu altar pedindo a tua bênção a tua provisão o teu cuidado sobre as nossas vidas responde Senhor responde o clamor do teu povo nesta noite responde o nosso anseio responde a Deus quando te suplicamos salva nosso Brasil cura a nossa gente e ó Deus dá-nos almas dá-nos almas neste momento de crise de lutas que seja uma colheita de almas nas nossas igrejas para glória e honra do Senhor em nome de Jesus amém e amém graças a Deus amém amém nós dizemos amém amém assim seja isto é Deus seja louvado através de tudo aquilo que aconteceu nestas últimas vinte e quatro horas aliás vinte e quatro horas e vinte e dois minutos começamos ontem a meia-noite do domingo ou zero hora da segunda-feira estamos concluindo aos vinte e cinco minutos daqui dois ou três minutos desta terça-feira o interessante é que daqui a mais dez horas a Aliança Batista Mundial estará concluindo a sua jornada de vinte e quatro horas ela foi iniciada ontem às dez e quinze da manhã no horário do sudeste brasileiro nove e quinze da manhã lá na cidade de Falls Church onde fica a sede da Aliança irá até às nove e quinze lá dez e quinze aqui então nós podemos continuar de uma tal maneira que durante trinta e quatro horas e quinze minutos horas consecutivas o povo de Deus esteve orando não apenas no Brasil como no exterior e as orações aqui apresentadas elas representam são o microcosmos deste enorme macrocosmos de oração que aconteceu em todo o mundo porque nós estamos nessa jornada conduzida pela Convenção Batista brasileira através da Junta de Missões Nacionais e da Junta de Missões Mundiais através de toda nossa liderança Batista no Brasil em nível nacional estadual e associacional mas na realidade nós temos irmãos e irmãs que estão fora do Brasil mas participando dessa jornada através de inúmeros testemunhos que nós ouvimos em outros momentos ao vivo e sem dúvida devem estar sendo colocados aqui durante esta última hora pessoas em diversos países que estão conosco participando orando clamando diante do trono da graça de Deus nós clamamos como todos observaram pelas autoridades governamentais no Brasil e no exterior por toda a comunidade médica e científica e de administração hospitalar as suas várias áreas no Brasil e no exterior nós oramos também por todo o segmento empresarial comercial e industrial neste momento tão difícil assim como para aqueles que estão à porta de um desemprego possível por exemplo ou que já foram demitidos há aqueles do outro lado da questão que tem que tomar estas decisões isto não é fácil isto é angustiante quando você tem em suas mãos uma caneta para com ela assinar a demissão de alguém é um negócio assim tremendamente difícil então estamos orando também por este segmento empresarial industrial e comercial estamos orando pelas famílias do mundo todo estamos orando pelos enfermos de quaisquer enfermidades com foco neste momento naqueles que estão infectados pelo covid-19 estamos orando para que Deus derrame sabedoria e ser alimento sobre todos nós todos toda a humanidade aqueles que tem a responsabilidade de governar os que tem a responsabilidade de nos orientar do ponto de vista médico e científico e nós que temos também de fazer a nossa parte eu cuido que você meu irmão você minha irmã está tomando todas as precauções possíveis muitas vezes com o passar dos dias e até mesmo com o cansaço de não pegar isso não pegar naquilo lavar a mão agora lavar a mão depois a gente acaba muitas vezes se descuidando isso é natural acontece a todos nós mas vamos nos manter vigilantes nas precauções que nos cabem as nossas igrejas em todo o mundo que elas também cedam do ponto de vista de obedecerem as normas as instruções que as autoridades estão passando uma coisa foi dita aqui por todos os colegas e a testemunho geral as portas dos templos podem estar fechadas mas as igrejas continuam vivas com uma nova formatação irmão presidente eu preciso interromper para dizer amém eu pediria que o irmão repetisse essa frase os templos estão fechados e nós falássemos juntos pastores abre o seu microfone para a gente dizer amém com o povo de Deus que está nos acompanhando aqui amém desculpa presidente mas se não me convive essa frase que o irmão falou os templos estão fechados as congregações mas a igreja continua viva mas a igreja continua viva viva amém 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 continuamos orando adorando proegando invocando o nome do senhor amém claro muito viva você que está me ouvindo neste momento onde quer que você esteja então repita conosco aqui com os pastores a mesma frase que o pastor Abrandão ressaltou aqui nesses últimos minutos as portas do templo podem estar fechadas mas a igreja continua viva e agora você pode repetir a mesma frase amando a palavra mesmo ou si mesma as portas do templo da minha igreja podem estar fechadas mas a minha igreja continua viva graças a Deus veja nós somos a igreja nós pregamos isto há séculos escreva pois não nós pregamos isto há séculos a igreja não são as paredes a igreja não são os instrumentos musicais a igreja não são os móveis a igreja somos nós pois agora nós estamos tendo uma oportunidade extraordinária de provar na prática que ainda que as portas estarem fechadas é apenas o templo que está fechado porque nós continuamos sendo crentes de tempo integral amém 24 horas por dia 7 dias por semana 4 semanas por mês 12 meses ao ano dia e noite testemunhas de tempo integral é a sua missão é a minha missão é a nossa missão e neste momento a igreja tem um testemunho poderoso para dar um testemunho vivo testemunho vivo de engajamento social a sociedade está preocupada a igreja está preocupada a sociedade está carente a igreja vai trabalhar para satisfazer essas carências a sociedade está perguntando a igreja com a palavra de Deus vai oferecer as respostas a sociedade está precisando de tomar cuidado a igreja vai ser a primeira a tomar cuidado a igreja vai sair na frente e já saiu na frente em todas essas providências a igreja tem uma mensagem para apresentar Jesus Cristo crucificado como apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1 versículos 22 a 24 uns querem isto outros querem aquilo uns pedem um sinal outros querem sabedoria falando de judeus e falando dos gregos da sua época mas nós igreja de Jesus composta de todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador nós temos uma mensagem Cristo Jesus vivo poder de Deus e sabedoria de Deus eu quero deixar para sua inspiração então neste começo de madrugada as palavras do apóstolo Pedro na sua primeira carta do capítulo 5 versículos 8 ao versículo 11 parte deste texto foi mencionado pelo pastor João Marcos Barreto Soares o diretor executivo de nossa junta de missões mundiais que ao lado do pastor Fernando Brandão lado a lado nessas 24 horas as duas juntas missões nacionais e missões mundiais lideraram nos conduziram irmãos enquanto nós estávamos orando aqui e durante as 24 horas em diferentes momentos claro cada um de nós escolheu vários períodos os nossos missionários estiveram em oração permanente a cada 10 minutos nessas 24 horas um pedido específico de oração eles tinham a sua própria sala de oração onde diante de Deus sem qualquer outra perturbação sem qualquer desatenção por aqui ou por ali eles estavam em oração então o pastor João Marcos citou parte deste texto eu quero repetir agora porque há um versículo aqui que se aplica a toda a igreja no mundo todo neste momento a palavra diz sede sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar resisti-lhe firmes na fé certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo irmão se houve um momento da história em que toda a igreja de Jesus no mundo todo ao mesmo tempo esteve debaixo de sofrimento este é o momento na história na história houve vários momentos semelhantes em que toda a igreja no mundo todo este é mais um e este então pela enormidade pelas proporções pelo fato de estarmos numa população mundial incrivelmente grande acima de 7 bilhões de habitantes toda a igreja de Jesus está debaixo do mesmo sofrimento mas os irmãos observaram os pedidos de oração que foram mencionados aqui e aquilo que o pastor Brandão e o pastor Samuel apresentaram eu ouço e foi apenas um pedacinho de tudo aqui no meio porque eles ficariam 24 horas lendo todos os motivos de oração pois quantos irmãos e irmãs em Cristo da nossa irmandade como diz esta versão da nossa comunidade da nossa congregação em todo o mundo quantos estão padecendo neste momento por causa da covid-19 quantos são milhões então este texto de Pedro fala claramente a nós certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa congregação na vossa comunhão na vossa irmandade espalhada pelo mundo ora o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória depois de ter de sofrido por um pouco ele mesmo vos há de aperfeiçoar firmar fortificar e fundamentar e fundamentar quatro verbos é Jesus quem vai nos aperfeiçoar firmar fortificar e fundamentar a ele ao senhor seja o domínio pelos séculos dos séculos amém pastor Brandão citou agora à noite uma frase de que nós unidos vamos avançar eu estou sendo fiel pastor Brandão a sua frase vamos avançar unidos e em oração vamos avançar unidos e em oração vamos repetir juntos vamos avançar unidos e em oração agora eu gostaria que apenas as vozes femininas dissessem isso agora vamos lá vamos avançar unidos e em oração agora as vozes masculinas onde quer que vocês estejam meus irmãos vamos avançar unidos e em oração e eu convido agora todos os pastores e diáconos que estão me ouvindo neste momento vamos lá vamos avançar unidos e em oração com esta certeza a sua sede de igreja as portas da sua igreja estão fechadas mas a sua igreja continua viva amém de novas formas expressando-se de outras maneiras pela tecnologia que Deus mesmo colocou a nossa disposição mas nós estamos servindo a Deus segundo a sua vontade nesta geração amém e você meu irmão você meu irmão você meu colega você diácono você diaconiza você professor professora da escola bíblica dominical você líder da sua igreja local na sua própria denominação que você se sirva deste momento para de todo o seu coração servir ao senhor amor jesus ele nos conceda uma noite de tranquilidade de paz de alegria de descanso junto aos nossos familiares de Deus de Deus que excede todo entendimento qual sentinela guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus sejamos abençoados e o impacto desta vigília de oração dessa jornada de 24 horas mais a jornada da aliança batista mundial que tem ainda mais 10 horas e 20 minutos pela frente estas horas todas de fato movam o nosso coração que através destas duas grandes jornadas de oração Deus intervenha com a sua graça e com a sua misericórdia então vamos concluir com a benção final eu quero deixar com você meu querido irmão e minha querida irmã além da saudação da convenção batista brasileira da diretoria da convenção de toda a liderança representada hoje à noite do nosso diretor executivo que por motivo de força maior não pôde estar conosco mas o coração dele está aqui conosco eu quero que você receba o salmo 121 versículos 7 e 8 e a palavra diz o senhor te guardará de todo o mal o senhor guardará a tua vida o senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre amém 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 e você muito obrigado pela sua companhia amém amém senhor